Geralmente, quando eu comento que trabalho com organização, as pessoas logo me perguntam se eu tenho toque ou se eu sou virginiana. Não, eu não tenho toque e, na verdade, eu sou libriana. Eu tô dizendo isso porque, na verdade, existe um senso comum que diz que a pessoa, quando ela é organizada, ou ela tem que ser fanática por organização, ou ela já tem que ter nascido com um dom, já tem que ter nascido organizada. E não, eu não nasci uma pessoa organizada e, na verdade, eu não acredito que as pessoas nasçam organizadas, tirando aqueles bebezinhos que já desde muito cedo gostam de colocar os bloquinhos em ordem de tamanho, assim, na banheira ou enquanto estão brincando. Eu nunca fui essa criança e não acredito que você precisa ser também. Na verdade, eu sempre fui bem bagunceira. Até hoje a minha mãe não acredita que eu trabalhe com organização. Se eu deixar, hoje em dia a bagunça toma conta, então eu tenho que me vigiar sempre, gente. E aí, quando que eu comecei a me interessar por organização? Na verdade, eu comecei a me interessar por organização na época da escola, quando eu comecei a perceber algumas coisas, tipo, se eu deixasse pra estudar pra prova um dia antes apenas, eu tinha que me matar de estudar, perdi um tempão, o dia inteiro estudando, pra chegar no dia seguinte e fazer a prova e, na sequência, esquecer tudo. Ou então eu tinha que entregar um trabalho e deixar pra fazer de última hora, eu tinha que parar tudo que eu tinha pra fazer pra poder fazer aqueles trabalhos. Era bem chato, eu sentia que nem ficavam tão bons. Sei lá, eu sentia que tinha uma maneira melhor de fazer as coisas. Eu também ficava com muita raiva porque eu queria ter mais tempo pra fazer outras coisas que eu gostava, como jogar futebol, ou tocar guitarra, ou desenhar. Eu não queria, então, ficar perdendo tempo em coisas que eu não precisava perder tempo. Eu fiquei pensando, será que se eu começar a estudar um pouquinho por dia, pras provas, se eu fizer um trabalho um pouquinho por dia, antecipar um pouco, eu não conseguiria economizar tempo, na verdade? Então esse foi o primeiro insight que eu tive com relação ao processo de organização. E aí, com o passar dos anos, eu cheguei no mercado de trabalho e eu percebi que não bastava eu ter que aprender a ser uma pessoa organizada. Eu tinha que aprender a lidar com a organização, ou, no caso, a falta de organização das outras pessoas. Foi aí que eu descobri que a organização não é um dom que nasce com a gente, é uma habilidade que a gente aprende e que desenvolve pela vida inteira. Foi aí que eu comecei a ir atrás de livros, revistas, cursos e outras fontes sobre organização, porque daí eu me apaixonei pelo assunto. E sério, gente, eu nunca fui daquelas pessoas que são completamente fanáticas por organização, apesar de eu ser apaixonada pelo tema. Eu sou daquelas pessoas que, quando vê uma coisa que começa a ficar fanática demais, eu saio correndo, quero distância. Eu gosto da organização justamente pela funcionalidade, pela praticidade, pelo fato de que eu perco muito menos tempo fazendo coisas para abrir espaço na minha vida para outras coisas que são espontâneas, que eu não quero perder tempo ali sem fazer. Eu quero aproveitar a minha vida, é para isso que a organização serve. Claro, além de todo o prazer visual de você ter as coisas organizadas, etiquetadas, com as cores, isso é um plus, é um perfume. Mas essencialmente pela praticidade. Eu penso o seguinte, a minha vida é muito valiosa para eu ficar perdendo tempo procurando um documento, então tem que ser fácil de achar esse documento, eu não quero perder tempo com isso, eu tenho mais coisa para fazer. Tudo isso só para dizer que se você está chegando até aqui, você não nasceu uma pessoa organizada, você não é virginiano, ou às vezes você é virginiano, mas você não é uma pessoa organizada, ou talvez você até goste desse tema, mas você acredita que pode melhorar, fica por aqui, inscreva-se nesse canal. Você vai aprender então que você não precisa nascer uma pessoa organizada para ser minimamente organizado, e que você não precisa ser fanático por organização para ter uma vida mais funcional, mais prática e mais feliz. Mais uma vez, você não precisa ter nascido uma pessoa organizada para se organizar, você só precisa começar. Inscreva-se então aqui no canal para você ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!